Bom, então, estamos... Isso, foi. Estamos gravando. Pronto. Deixa eu abrir aqui o chat. Bom, gente, então, essa aula de hoje, ela é correspondente à aula de vocês de sábado, né? Que vai ser o sistema reprodutor humano. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco do sistema reprodutor masculino, um pouco do sistema reprodutor feminino e algumas coisas ligadas à parte hormonal, ciclo menstrual, tá? Vou falar um basicão da parte anatômica fisiológica, porque também a gente tem aí só duas horinhas e pouca de aula, mas vou tentar abradir o máximo possível, tá? Dos conteúdos importantes desse tema. Vou compartilhar com vocês a minha janela. Fiz, eu sei, porque toda vez que eu vou dar aula, de repente, do nada, brota o nome de... Fiz, peraí, que acho que eu não abri aqui o... Foi, deixa eu ver aqui agora. O Stephanie... Aqui, achei. Como é que eu tiro esse defeito agora aqui? Só você, nos três pontinhos... Isso. Vai. Foi. Pra colocar, aplicar hipotisuais, aí tem um bloqueio, assim, com o traço. Só clicar em cima que sai. Ai, meu Deus, clicar onde? Lá nos três pontinhos. Já foi nos três pontinhos. Já foi nos três pontinhos. Aí vai lá, aplicar efeitos visuais. De novo? Isso. Ah. Tem lá, remover, aí tem uma bolinha com um traço no meio, assim, de bloqueio. É só clicar nessa bolinha, você remove. Isso. Bom, gente, só pra confirmar aqui, então, vocês estão conseguindo ver a minha janela, o meu compartilhamento aqui, ó. Sim. Sistema reprodutor humano. Aí tem os ovários, o útero e a parte aqui do pênis e testículos. E as glândulas prostáticas e o canal deferente. Então, tá tudo ok. Bom, então vamos lá. Então, o sistema reprodutor humano. É básico, né? O sistema reprodutor humano, ele vai estar ligado com a questão reprodutiva, ou seja, a capacidade que aquele indivíduo ou aquele organismo vivo tem de produzir gametas, que serão importantes para o processo de fecundação, né? Então, normalmente, os animais, os organismos férteis, são esses que têm essa capacidade, né, de produzir esses gametas e no final do processo de fecundação, ou seja, quando esse gameta sexual masculino encontra esse gameta sexual feminino, existe uma ligação, né, uma fusão desses dois gametas, produzindo o que nós chamamos de célula-ovo ou de zigoto, que durante o processo embrionário, né, durante várias divisões mitóticas, né, dentro do útero, ele vai se desenvolver no indivíduo, né, no feto, que depois de um certo período de gestação, vai ser liberado pela parturiente no processo de ejeção, né, ligado ao parto, né, e ao processo é, deixa eu ver aqui, enfim, ao processo de parto, né, então, assim, vai ocorrer alguns processos ligados à parte hormonal, a ocitocina, uma delas importante para o processo de contração desse útero, desse endométrio, para expelir esse feto. Então, a reprodução sexuada, que é essa que a gente vai discutir hoje, ela está ligada a essa questão, a essa capacidade dos indivíduos em produzir gametas. Isso, evolutivamente, é muito importante, por quê? Porque quando eu tenho produção de gametas, que tem essa fusão do material genético correspondente ao esquematozoide, e 50% dos gametas, né, no caso, ligados à parte genética do ovo, né, eu tenho um indivíduo com 50% das características do pai, 50% das características da mãe, né, e isso aumenta o que nós chamamos na parte evolutiva de variabilidade genética, né, ou seja, esse indivíduo, ele vai possuir dentro do seu genoma, né, dentro do seu, dessa biblioteca genômica, uma quantidade grande de características que podem ser expressas ou não, e essas características serão importantes para o processo adaptativo desse indivíduo no meio que ele vive, né, então, quanto mais condição ele expressar características que possibilitem ele sobreviver no meio que ele vive, né, mais adaptado esse indivíduo está, evolutivamente falando, e, consequentemente, ele consegue o quê? Ele consegue sucesso reprodutivo, ou seja, ele consegue perpetuar a sua espécie naquele ambiente, né, por conta dessa troca de gametas, né, no caso, entre os gametas sexuais femininos e os gametas sexuais masculinos, tá bom? Então, acho que até aí foi tranquilo, né, então, todo indivíduo fértil é aquele capaz de produzir gametas, tá? Normalmente, os gametas, eles estão ligados ao que nós chamamos de gônadas, gônadas femininas, tá? E aí eu tenho as gônadas femininas e as gônadas masculinas. No caso das gônadas femininas, né, eu tô falando dos ovários e com relação às gônadas masculinas, eu tô falando dos testículos, né, que são estruturas que estão contidas e que estão protegidas dentro da bolsa escrotal ou sacos escrotal, tá? E que vão fazer parte do processo, tanto as gônadas femininas como as gônadas masculinas, elas entram nessa parte ligada à produção, ou seja, a divisão desses gametas, dessas células gaméticas e também o amadurecimento dessas células para o processo reprodutivo, né? Porque a gente tem que entender que, assim, essa produção desses gametas e a maturação desses gametas, ela se dá por um marco, né, hormonal chamado de puberdade, né? Então, quando os meninos entram na puberdade, quando as meninas entram na puberdade, no caso os machos e as fêmeas, eles começam o quê? A desenvolver, a ter essa capacidade de produzir esses gametas e a partir daí se tornar férteis para uma possível fecundação, né? Então, o marco inicial desse processo reprodutivo, sexual, tá ligado a puberdade, né? E, em contrapartida, a gente vai ver também que esse processo, ele vai se diluindo até cessar, né? Que seria o caso da andropausa nos homens e, no caso, da menopausa nas mulheres, né? Então, chega um ponto que, principalmente no caso das mulheres, que a nossa capacidade reprodutiva, ela cessa, né? Quando a gente chega no processo aí de, 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 da senescência, por volta aí dos, entre, entre 45 e 50 anos, né? Algumas mulheres que podem desenvolver uma menopausa mais precoce, mas a partir daí dos 50 anos, a mulher já entra nesse processo de menopausa, onde tem uma queda muito brusca, ligada à produção dos, é, ligada à produção dos hormônios, né? No caso do estrogênio, das mulheres, e também eu tenho um déficit desses hormônios também nos homens, no caso da antropausa, ligada à testosterona, que é o hormônio sexual masculino, né? E a puberdade, esses hormônios também são importantes, além para a questão ligada à parte reprodutiva, ele também está ligada ao que nós chamamos de caracteres sexuais secundários, né? Por exemplo, no caso das meninas, com relação à distribuição de gordura no corpo, o aparecimento das mamas, né? A menarca, que seria esse primeiro, essa primeira menstruação pela qual essa menina vai passar, no momento da puberdade, né? No caso dos meninos, o aumento do tônus muscular, o engrossamento da voz, o aparecimento dos pelos, né? Tanto os pelos do corpo, como os pelos cubianos, que também vai acontecer nas meninas. Então, é o que a gente chama de explosão hormonal, que acontece aí no início da pré-adolescência, né? Por volta aí de uns 12, né? De 11 para 12 anos, algumas meninas acabam entrando na puberdade um pouquinho mais cedo, né? Por volta de 9, 10 anos. E aí, esse processo normalmente dura 7 anos, né? Então, vai dos 10 às 11, até uns 18, 19 anos, e seria o início da vida adulta, né? E aí, durante esses 7 anos, vai ocorrer uma explosão hormonal muito grande, que vai tanto modificar a questão morfológica, né? Na atômica, tanto do corpo de meninos, como de meninas, como também a questão psicológica, né? Que é aquela período da adolescência, que a gente chama de aborrecência, né? Que você está sempre muito reativo, os meninos começam a ficar mais agressivos, A questão do início, né? Também, do despertar sexual, acontece nessa fase. Então, é um processo que é bem doloroso, né? Esse é um processo curto. É um processo de altas transformações, e que tanto vão afetar a questão anatômica, morfológica, né? A questão fisiológica e também a parte psicológica, né? Por isso que lidar com adolescente é tão difícil, né? A gente que foi adolescente um dia sabe o que a gente, né? O trabalho que a gente deu para lançar mais para o nosso pai, mas tudo com o passar do tempo, né? O processo de amadurecimento, né? A gente vai lidando melhor com essas questões hormonais, né? Que são questões que afetam, né? E que estão relacionadas com o que a gente já comentou em outras aulas, com relação a esse controle mais lento, né? Esse controle endócrino ligado à parte fisiológica e à parte bioquímica, né? Bom, então, com relação à anatomia do sistema reprodutor masculino, né? Então, normalmente, os homens, né? As suas gônadas e o seu aparelho coculador, normalmente, eles são nessa parte de fora da cavidade pélvica, né? As meninas já têm uma questão de serem mais internos, né? Esses órgãos ligados à parte sexual e à parte reprodutiva, elas estão dentro da cavidade pélvica, né? No caso dos meninos, dos homens, fica na cavidade, na parte externa da cavidade pélvica, né? Então, da parte reprodutiva, né? Nós temos aí o pênis, que vai ser esse órgão coculador, né? É o órgão que vai ser importante no processo de excitação e direção e também no processo de ejaculação, do expelir e liberar, né? Esse seme, né? Esse líquido, seme que é formado pelo líquido prostático, pelo líquido seminal e pelos estilatozoides, que serão encaminhados via canal vaginal até as tubas uterinas para que ocorra o processo de fecundação, né? Normalmente, ele tem uma parte mais próxima do abdome, né? Que a gente chama de raiz e uma parte mais distal, né? Tem uma parte mais proximal, que é a raiz que está inserida no abdome tem a parte do corpo, né? Do pênis e eu tenho uma parte final, né? Uma parte distal, que a gente chama isso de cabeça ou de glande, tá? Que ela vai ser envolvida por uma pele, né? Uma película chamada de prepúrcio que vai recobrir essa glande, tá? E aí, a glande, ela seria uma região que nós chamamos de uma região mais erógena, né? É uma região mais sensível do pênis e aí, dependendo da fricção, né? Da estimulação, isso vai levar ao prazer sexual e à ereção masculina, né? Que está ligada a esse processo da cópula, né? Esse processo do ato sexual, tá? E eu tenho essa região aqui, que é o da bolsa escrotal ou também conhecida como escroto, tá? Que ela também vai ser formada por uma pele que também é uma pele de origem abdominal que vai proteger os testículos, tá? Que são as gônadas sexuais masculinas, né? E é muito importante que essas gônadas elas estejam guardadas, né? Inseridas nessa bolsa escrotal porque é uma forma de você manter a temperatura desse local que é um local muito importante tanto na liberação do hormônio sexual masculino, né? Que é a testosterona como o processo de produção e amadurecimento, né? Dos espermatozoides que são os gametas sexuais masculinos, tá? E aí, na parte da morfologia mais externa, né? E aí, fazendo um corte transversal dessa região ligada ao pênis ao saco escrotal e também aos canais que são importantes para esse processo de encaminhamento, né? Desse sêmen que está composto por esses espermatozoides para a uretra e aí também é interessante destacar que no caso dos homens, né? A ureta tanto vai ter função, né? De liberação da urina no processo de micção como também no processo ejaculatório, tá? No caso de nós meninas a gente vai ter um orifício específico para a liberação, né? Da menstruação e um local específico onde eu tenho a seda da uretra para a liberação da urina no processo de micção Por isso que foi muito interessante teve um... Acho que foi ano passado, né? Aquele Big Brother Como é o nome daquela cantora sertaneja? Eu sempre esqueço uma varinha que estava numa churna na prova de... Gabi Martins Isso, essa Gabi Martins, isso Ela fez assim, cometeu um erro fisiológico, anatômico assim, feminino imperdoável, né? Que ela estava numa prova de resistência Foi? Foi bizarríssimo Eu vi isso Eu estava vendo esse dia E aí ela disse que botou um OB porque ela fatalmente ia ficar com vontade de fazer xixi e que pelo menos um OB ia segurar o xixi dela E aí a menina do lado que eu não me lembro quem foi falou assim Mas Gata você sabe que são orifícios diferentes, né? Por onde vai sair a urina não é o local onde sai a menstruação, né? E aí ela ficou assim meio... Como assim, né? E aí ela não Aí ela começou a explicar pra ela ser mais ou menos e aí as crianças no final ela desistiu Então também tem muito dessa às vezes dessa dessa dúvida, né? Mas a gente vai ver que são canais diferentes e aí consequentemente não é porque você está fazendo uma menstruação por um lado que consequentemente você não vai conseguir urinar e vice-versa No caso dos meninos não, no caso dos meninos o mesmo canal por onde sai o processo ejaculatório do seme também sai a urina, tá? E aí dos testículos, né? Os homens vão possuir dois testículos tá? Que são glândulas mistas porque elas tanto vão produzir os gametas sexuais masculinos como também vão produzir testosterona que é o hormônio sexual masculino, tá? Cada testículo ele vai ter essa bolsinha em cima chamada de epidídimo, tá? Que é o local aonde, né? Vai ficar armazenado esses espermatozoides e aí eles vão passar por um processo de amadurecimento durante um processo de divisão chamada de espermatogênese eu não vou entrar nesse mérito com vocês da parte embrionária, né? não tem mais a parte citológica mas a divisão que é ligada a formação dos gametas sexuais masculinos que é o espermatozoide é chamado de espermatogênese e no caso das fêmeas, né? das mulheres esse processo de formação do óvulo, né? do amadurecimento desse folículo ovariano a gente chama de ovulogênese, tá? Então nesse processo de espermatogênese nesse local aqui eu vou ter o armazenamento e o amadurecimento desses espermatozoides que aí eles vão enfim vão possuir os flagelos que são importantes para o processo de movimentação dentro do canal vaginal, tá? Eu também tenho os canais diferentes que são os canais importantes e aí dos canais diferentes que esse número 3 aqui, né? eles são canais importantes para conduzir esses hematozoides até a uretra, né? normalmente, né? os processos ligados à vasectomia, por exemplo, né? vai ser o corte e o amarramento desse local específico que é o canal deferente, né? por isso que a gente diz que é até mais fácil, né? para o homem cessar esse processo reprodutivo, né? com a vasectomia que é um procedimento cirúrgico simples, né? não precisa ficar internado enfim, uma anestesia local já resolve a situação e aí amarra e pode também ser uma coisa reversível, né? dependendo dos casos e isso também não impede nem o processo de excitação do homem também nem o processo de produção de hematozoides a diferença é que quando a gente corta um canalzinho deferente, né? eu não tenho esse encaminhamento dos hematozoides até a uretra, né? então ele ejacula mas não ejacula, né? com os hematozoides no caso, né? então é até mais fácil para o homem fazer isso do que no caso uma mulher ter que estar numa mesa de cirurgia para fazer uma 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 laqueadura, né? uma ligadura de trompos que é um processo um pouco mais complicado, né? ligado a uma cirurgia maior e mais complexa, né? mas é aquela coisa do patriarcado, né, gente? é mais fácil controlar a nossa fertilidade com o anticoncepcional e afins do que o homem enfim entrar nesse processo aí de controle reprodutivo, né? Bom além do canal sim, pode falar então, porque o é mas para onde vão os espermatozoides? então porque não produz quando o homem faz a vasectomia então ele ele continua produzindo espermatozoides mas isso não vai ser aí vai chegar uma hora que eles vão morrer, né? eles também não vão durar muito tempo, né? eles ficam ali como não vai ter passagem deles pela uretra eles vão ser enfim não vai ser ejaculados chega uma hora que eles vão morrer um porco um porco travou aí acredito que o senhor não vai ter mais vai degradar isso aí e vai continuar assim a vasectomia ela não impede do homem continuar sendo sexualmente ativo nesse caso, né? e nem nem perde essa capacidade reprodutiva o que acontece é que ele não vai ejacular aquele produto final do processo reprodutivo dele né? de produção dos fetosóides liberação porque o canal diferente está interrompido, né? ele está cortado está amarrado então eu não tenho passagem desses espermatozoides então uma hora porque no espermatozoide ele dura não sei acho que no máximo acho que o óvulo dura no máximo 48 horas e o jantosóides que dura no máximo aí umas 72 horas três dias tanto é que a pílula do dia seguinte né? se você olhar a bula ela tem mais ou menos essa estimativa de tempo, né? que você pode entre aspas esperar para tomar a pílula do dia seguinte que seria mais ou menos o tempo de duração de um jantosóide por exemplo no canal vaginal que seria por volta de 72 horas mas é sempre bom você antecipar se for o caso se for utilizar a pílula do seguinte já antecipa porque às vezes na maioria das vezes pode ser que não dê muito certo mesmo se tomando a pílula do seguinte pode ser que você acabe engravidando enfim eu já vi alguns casos aí de algumas conhecidas que aconteceu isso mas comigo nunca aconteceu não então mas é porque eu também sempre tomei isso se for o caso sempre tomar com um pouquinho mais de antecedência não esperar findar aquelas 72 horas para poder tomar o medicação tomar o hormônio tá? além e sim além da bolsa escrotal né? dois testículos e do canal diferente nós temos também que nós chamamos esse número 4 aqui ó que são as vesículas seminais tá? as vesículas seminais que formam o sêmen né? o líquido seminal ele é muito importante porque ele vai nutrir tá? esses esquematozoides e também ajuda no processo de lubrificação também tá? no processo da cópula a próstata também é uma glândula importante porque ela vai produzir e liberar o que nós chamamos de líquido prostático tá? que são importantes também para o processo de neutralização da uretra porque como passa xixi ali essa uretra fica ácida né? então esse sêmen e esse líquido prostático ele também ajuda nesse processo de alcalinização da uretra tá? e também ajuda também no processo de alcalinização ou de neutralização da acidez da vagina tá? para poder fazer com que esses esvatozoides durem mais tempo né? eles não morram porque qualquer ambiente ácido vai fazer com que a célula desnature né? e se a célula desnaturar ela perde forma perde função então também é uma questão fisiológica evolutiva para aumentar o sucesso no processo do ejaculatório no processo de cópula e nesse processo de encaminhamento dos esvatozoides para a tubulterina tá? e aí nesse processo ejaculatório o SEME que vai ser um conjunto formado pelos esvatozoides maduros e por esses líquidos né? tanto líquido seminal como líquido prostático e isso vai ser eliminado pela uretra masculina tá? bom o processo de ereção do pênis ele tá ligado a esses locais aqui ó esses como são os canais tá vendo? os buraquinhos aqui nos cilindros e dentro desses canais tá? que são esses corpos cavernosos eu tenho essa parte que é uma parte de corpo esponjoso tá? e aí esses são importantes porque são tecidos que nós chamamos de tecidos eréteis né? então eu tenho dois corpos cavernosos que é essa parte aqui acima da uretra e eu tenho aqui os corpos esponjosos que no processo de excitação do homem né? e aí vai ter uma ação aí tanto parassimpática no caso de excitação e a parte simpática ligada ao processo de acolatório tá? esse corpo cavernoso que a gente chama ele se enche de líquido né? se enche de sangue e aí ele aumenta o tamanho do pênis e o comprimento dele fazendo com que o pênis fique ereto né? até a gente brinca que quando o cara tá excitado o sangue todo vai pra cabeça de baixo né? mas é fisiologicamente é uma verdade né? então eu tenho aumento do processo irrigatório nessa região né? dos corpos cavernosos e consequentemente a ereção aí do pênis tá? o aumento do fluxo normalmente esses remédios ligados ao processo excitatório né? eles vão eles ajudam né? eles modulam essa questão simpática e consequentemente o aumento de irrigação nesse local caso do Viagra por exemplo né? que até foi um medicamento ligado à disfunção erétil que foi criado pela Pfizer né? que a gente conhece hoje por conta das vacinas e que a princípio foi um remédio na época eu não me lembro se foi na década de 90 foi em 90 2000 que foi criado o Viagra que é um remédio importante para esse processo de controle e estimulação erétil né? do pênis e que faz com que o pênis ele se enche de sangue para conseguir ficar erétil no processo da cópula tá? bom e aí comentei com vocês com relação a parte ligada à puberdade masculina né? então fazendo um corte aqui um corte transversal dos testículos né? dentro desses locais aqui eu tenho os tubulos seminíferos tá? que são os locais onde eu tenho aí o processo de produção tá? dos estelotosóides e no processo de amadurecimento aqui que são o que nós chamamos de células de laide ou também conhecidas como células interticiais tá? e aqui eu tenho um canal diferente que está em cima do epidídimo tá? aqui que está o epidídimo e o canal diferente que vai ser o local onde esses estelotosóides maduros eles vão atravessar e serem encaminhados aí até a ureta tá? então no processo de puberdade ou seja no processo aonde vai ocorrer todas essas mudanças hormonais que são mudanças muito bruscas né? e muito importante pro processo do ingresso desse menino pra puberdade né? pra frase da adolescência a gente viu que eu tenho a hipófise vimos isso na parte de sistema endócrino que vai liberar aqueles dois hormônios que são ligados a fatores de crescimento que eu comentei com vocês que eu falei assim gente guarda essa informação que a gente vai rever isso em sistema reprodutor humano que é o caso do FSH que no caso das meninas tá? ele vai estimular a liberação do folículo ovariano né? porque porque a sigla porque a sigla de FSH significa folículo stimulated hormone né? porque normalmente as siglas na biologia são todas em inglês né? então seria o hormônio folículo estimulante né? no caso das meninas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente vai estar ligado com o processo de liberação do folículo ovariano no ciclo menstrual tá? e no caso do LH que é o lutein hormônio ou o hormônio luteinizante no caso das meninas ele vai estar ligado aí a parte da formação do corpo lúteo né? que é essa camada que vai formar o óvulo e vai amadurecer esse óvulo pro processo da fecundação tá? no caso dos homens né? que também produzem né? pela hipófise o FSH e o LH normalmente esses hormônios estão ligados na parte ligada à estimulação da diferenciação né? das células das células sexuais masculinas que eu comentei com vocês que é o caso da espermatogênese que vai ocorrer nesses locais aqui ó dos tubos seminíferos e o LH ele vai estimular esses locais aqui ó chamados de células de laide ou células intersticiais a produzir o hormônio masculino que é a testosterona tá? então no caso dos homens o FSH e o LH vai estar ligado mais ao processo de esquematogênese e ao processo de liberação da testosterona e no caso das meninas tá ligado a liberação do folículo ovariano e o LH relacionado à formação do corpo lúteo ou corpo amarelo que vai formar o óvulo o óvulo maduro e aí então nesse quadrinho aqui eu tenho que é hipófise que é a pituitária ou glândula mestra que libera o FSH que vai como célula-alvo né ele vai ser encaminhado via corrente sanguínea para os tubos seminíferos aonde vai ocorrer o processo de espermatogênese e em decorrência disso a produção dos espermatozoides tá? e no caso do LH ele vai estimular uma célula-alvo que é o caso das células de laide ou de leide aí dependendo da de como você fala ou também conhecida como células intersticiais que vão produzir a testosterona que é o hormônio masculino né que é importante tanto para o processo de puberdade como o processo aí de amadurecimento e produção né dos espermatozoides que é o início da fase sexual reprodutiva né bom os outros e aí com relação a testosterona né além dos efeitos que eu já comentei com vocês né ligados ao que nós chamamos de características sexuais secundárias né então normalmente é o caso do aumento da massa muscular o aparecimento dos pelos no rosto né axilas a parte dos pelos cubianos né ao redor do corpo existem alguns atletas né e algumas pessoas que utilizam a testosterona sintética né pro aumento dessa massa muscular mais rápida né normalmente ele é um hormônio esteroide né que é um hormônio à base de gorduras tá que vai ser importante produzido pelas células de laide e que vão estar ligados aí aos testículos que vão estimular o processo de produção dos espermatozoides tá a testosterona também ativa tanto a vesícula prostática né como a vesícula seminal e aí também vai influir na questão da atração sexual da libido né do processo ligado à cópula a questão da voz também e ao processo também do crescimento e a ativação dos órgãos reprodutivos né por isso que normalmente as pessoas que usam de maneira indiscriminada essa testosterona sintética né ela cria um feedback negativo no sentido de avisar ao corpo né de que já tem hormônio suficiente então isso inibe a hipófise e consequentemente inibe as células de laide né que formam os testículos que que pode causar né tanto uma infertilidade como também uma atrofia né dessa região e dos órgãos reprodutores masculinos tá bom e aí já comentei com vocês né que os espermatozoides eles são produzidos aí nos túbulos seminíferos através de um processo chamado de espermatogênese tá e aí logo em seguida eles vão ganhar esse flagelo que são importantes para o processo de movimentação né e aí normalmente esses espermatozoides que são produzidos nos testículos eles são encaminhados né e armazenados lá no epidídio esse local aonde vai ocorrer esse amadurecimento tá desse espermatozoide que vai a partir daí adquirir né o o seu a sua estrutura de locomoção que é o flagelo tá e é através do processo peristáltico né uma contração rítmica da musculatura lisa né que forma esse canal diferente esses espermatozoides eles são encaminhados do epidídimo para a uretra e vão ser liberados no processo ejaculatório tá o canal diferente também pode ser chamado de ducto diferente tá dependendo da literatura e aí junto com essa liberação dos espermatozoides eu também vou ter a secreção através da glândula né da vesícula seminal e da glândula prostática da liberação do líquido seminal e do líquido prostático né o líquido seminal não sei se vocês sabem disso mas ele é muito rico em vitamina né vitamina C vai ter frutose né nessa composição que é um açúcar que a gente encontra também nas nas frutas que vai nutrir tá essas células germinativas né as células sexuais tá e a questão ligada ao líquido prostático ele vai ser importante porque esses bicarbonatos né que alcalinizam esse líquido prostático eles são importantes para neutralizar tanto a acidez da uretra né como também as secreções vaginais no momento da cúpula tá e aí é o final desse processo né excitatório produção dos gatozoides liberação dos líquidos seminal e prostático né eu tenho a formação desse seme que vai ser eliminado pelo órgão populador né no caso através da uretra e isso vai ser encaminhado para o canal vaginal tá bom com relação a parte proliferativa depois com calma vocês dão uma olhadinha mas eu não vou entrar muito no processo de espimatogênese não tá mas como qualquer meiose né ela vai ter duas partes né uma meiose 1 e uma meiose 2 e nesse processo também tem uma fase proliferativa e tá ligada a esse processo de crescimento né desse início da puberdade até a chegada aí da capacidade reprodutiva né na parte da adolescência aí depois com calma vocês podem dar uma olhadinha aí porque é uma coisa mais embrionária e ligada à divisão celular né a gente já viu isso um pouco na parte não viu tudo mas comentei alguma coisa com vocês na parte citológica né deixa eu ver com relação a formação da crossomo também não vou comentar sobre isso a parte ligada ao espermatozoide também gente só um minutinho que eu vou pegar um copinho de água que minha garganta tá só um minutinho peraí ela podia pegar uma garrafa uma garrafa de água tá ouvindo Ritinha tá ouvindo pode falar ela podia pegar uma garrafa logo de água porque ela toda hora tá tossindo tadinha nossa é mesmo né tem que falar bastante Cacau tá te olhando tá dormindo aqui tá no maior ronco atenção atenção a aula está sendo gravada sim sim obrigada obrigada ainda bem que eu sou uma da só pra vocês então vai ficar tudo no sigilo voltei gente aqui eu tô com minha garganta meio ruim desde sábado melhorou um pouquinho mas sabe como é que é né do exercício da profissão a garganta vai sumindo um pouco bom então acho que a parte básica aí ligada a parte anatômica fisiológica masculina ficou tranquilo meninos e meninas de boa ficou de boa então de boa é isso é bom também que assim se você já conhecia o seu aparelho reprodutor masculino agora você confirmou algumas coisas né você perguntar quando o homem faz a vazietomia tem como ser é tipo é irreversível se arrepender ou não não pode é irreversível o da mulher que não né a mulher infelizmente sim quando faz esse processo saqueadura né se cortou retirou o ovário ou fez aquela aquela aquele bisturi a laser né que é cauteriza essa região quando era quando antigamente era também amarrado tinha uma questão ligada a isso né que se fazia a laqueadura mas mas quando mas com a cauterização e também uma cirurgia mais difícil pra mulher né tem que abrir e a anestesia geral por isso que tem essas questões ligadas né a parte do SUS quando você leiteia né uma cirurgia com essa é tem algumas questões ligadas na idade Lucas tira o seu som Lucas é tá vazando o homem obrigado querido normalmente na laqueadura né o ligamento de trompos né que é uma cirurgia um pouco mais um pouco mais complexa normalmente é irreversível né e aí nesses casos normalmente a mulher já enfim já teve um número X de filhos e aí na última cesariana que aconteceu com a minha mãe por exemplo minha mãe assim que meu irmão nasceu eu fui de parto normal mas meu irmão foi de cesariana e aí nesse caso ela optou pela pela laqueadura né ela fez aí então porque tem homem que faz a vasectomia não sei se ainda existe aquela que você só prende você não chega nem a cortar é só amarra só que aí o tempo que você fica com aquilo às vezes quando retira às vezes não tem mais função nenhuma ele perde pelo tempo que ficou pra voltar mas aí dependendo do caso se também a pessoa estiver interessada né pode de repente fazer um FIV né que seria uma fecundação in vitro sim e aí você enfim tira a amostra do homem e né pega um óvulo da mulher e faz tem alguns eu não me lembro agora quem foi que fez isso um cara famoso fez que ele ele era vasectomizado e aí acho que enfim ele casou de novo com uma mulher mais jovem e acabou fazendo uma fecundação in vitro porque a pessoa queria muito ter filho alguma coisa assim nesse sentido né mas mesmo assim ainda é uma uma cirurgia um pouco menos menos prejudicial né digamos assim na minha concepção do que a laqueadura né bom agora com relação a nós mulheres né o nosso sistema reprodutor feminino bom então com relação a anatomia né do sistema reprodutor feminino que é o sistema reprodutor mais interno né ele tá dentro do canal na cavidade pélvica né e normalmente o aparelho reprodutor feminino ele vai ter esse canal né ligado à parte vaginal do cérvix que seria esse local entre a parte né da vagina e do útero e eu tenho os as tampas né as tampas de falopo tubas uterinas e no final dessas tubas uterinas eu tenho aí os ovários né que são as nossas gônadas femininas tá então nessa parte mais externa né eu tenho a vulva feminina que ela vai ser formada aí pelos pequenos e grandes lábios né que seria uma região da vagina importante pra proteção do canal vaginal né e também com relação a parte da uretra e aí eu tenho aí os os pequenos os grandes lábios né que estão nessa região aqui que elas têm uma densidade maior né tem mais pelos eu tenho aí construção de tecido adiposo nessa região aqui dos lábios menores tá eu tenho o ócio né que seria a abertura da vagina que é essa região aqui ó do ócio da uretra tá nessa parte mais acima eu tenho clítoris ou clitóris tá que vai ser essa região aí e muito irrigada tá eu tenho uma região aí eu tenho uma grande concentração de vasos sanguíneos e não consequentemente e consequentemente também assim como a questão é do pênis também é uma região por ser muito irrigada e também ser muito sensível ela também se torna também erétil né ela fica o vitóis fica ereto no processo aí enfim da citação feminina que também seria assim como o pênis né aquela região da glande a gente chama isso de zona erógena no caso das mulheres também essa região do tritóris seria uma zona erógena né na genitália feminina e o ime que esse local aqui né que é uma membrana que no caso ele vai cobrir né vai proteger a região do ósteo da vagina e aí tem essa questão né enfim cultural ligada a rompimento do ime né que seria o marco da do início da questão enfim sexual né quando as meninas entre aspas não são mais virgens que seria esse rompimento né dessa membrana que protege o ósteo e que está ligado a essa questão aí do início da vida sexual bom e com relação a parte mais interna feminina nós temos aqui o local ligado né a parte do útero que essa região aqui ó que vai ser formada por uma parte muscular né no caso do útero ele é também né assim como o canal vaginal ele é um órgão muscular que tem uma certa elasticidade né ele é uma parte muscular elástica e nessa região aqui que forra esse útero nós temos o que nós chamamos de endométrio né por isso que quando a gente menstrua e libera aquele sangue menstrual né ele 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 tanto é a degradação desse órgão que não foi fecundado e que está implantado no nosso endométrio e também o processo de descamação tá desse endométrio então a parte interna né feminina ela vai ser composta pela vagina né que vai ser esse canal né que vai ser esse esse órgão tubular que vai ser importante para o processo né da relação sexual que vai ficar um local lubrificado ele vai se dilatar é também é um local elástico tá no final da vagina né que eu tenho essa parte aqui ligada ao colo do útero que vai ser também um órgão elástico que também vai ter formado pelo endométrio né que esse músculo que forma além do processo irrigatório e de nervação tá ele parece uma pera invertida tá vendo essa região aqui ó parece uma pera invertida nosso útero tá então normalmente aí eu tenho uma certa uma certa morfologia né que seria uma morfologia padrão normal de um útero saudável então ele tem que ter esse formato aí de uma pera é o contrário né a parte da base para cima e a parte mais fina para baixo tá ela vai medir em torno de 7 centímetros de comprimento 5 de largura e dependendo da questão do processo de gestação isso pode aumentar né o peso também durante a gravidez porque tem isso né quando a mulher se prepara para gerar esse feto o corpo todo dela também entra no processo aí de transformação de liberação de hormônios e espessamento tá desse endométrio ou seja ele aumenta a camada para que eu consiga enfim produzir aqueles órgãos importantes para o processo de gestação e também para a preparação desse endométrio para o processo de fecundação e de inidação tá e aí as distintas camadas normalmente é o perímetro o miométrio perimétrio e o miométrio que seria essa parte mais interna tá e o endométrio que seria essa parte ligada à implantação do embrião tá que vai ser esse óvulo fecundado no caso da gravidez é claro e aqui as tubas uterinas ou também antigamente conhecidas como tropas de falope tá que são os locais onde eu tenho encaminhamento desse óvulo maduro e aí se ocorrer né porque normalmente é isso tá gente normalmente o processo de fecundação ele não ocorre aqui nessa região do endométrio não tá do útero normalmente a fecundação ela vai ocorrer na tuba uterina tá e aí assim que ocorre a fecundação esse óvulo vai ser implantado aqui no nosso endométrio tá existe até uma gravidez específica né que até uma gravidez de risco que pode até gerar um aborto que é quando eu tenho a formação né desse desse processo fecundatório né e desse nas trompas que seria gravidez ectópica que a gente chama né e aí ele acaba se dividindo esse feto acaba se dividindo aqui mas ele não vai ter espaço pra se pra se desenvolver e fatalmente acaba enfim sofrendo um aborto nesse caso né são gravidez aí de risco que pode acontecer tá bom então com relação a parte ligada à formação desse óvulo tá também vou falar muito rapidamente que eu também não vou entrar muito dessa questão embrionária mas falar um pouco da questão dos folículos ovarianos tá não vou falar especificamente da ovulogênese mas eu vou falar desse processo tanto da formação do folículo né o que que acontece as mulheres elas já tem uma quantidade de folículos específicos que é em torno de 400 mil folículos que ela vai liberando ao longo da sua vida reprodutiva por isso que chega um momento que a gente para de produzir esses óvulos tá que é o caso da menopausa então a gente tem literalmente um certo uma certa validade né que a gente chama não vou falar muito assim mas é isso né as mulheres tem um prazo de validade ligados aos processos de fecundação de gestação né de formação aí desse embrião então até um certo período ainda é aconselhável e seguro né enfim você entrar numa gestação e logo em seguida já fica um pouco mais complicado e aí os riscos ligados à gravidez ou de repente alguns processos ligados a algumas síndromes nos bebês podem aumentar de probabilidade né o que também não é uma prerrogativa né eu conheço amigas que engravidaram depois dos 40 e tiveram filhos sem nenhum tipo de síndrome pelo contrário sem nenhum tipo de deficiência e eu conheço enfim mulheres mais jovens que acabaram enfim tendo filhos com síndromes né enfim síndromes diversas síndromes de Down então nem sempre essa questão da idade da mulher né da idade da reprodutiva da mulher pode estar ligada essas questões ligadas aí à divisão erros de divisão embrionária tá mas pode acontecer eu tenho uma amiga que ela teve acho que o primeiro filho dela foi com 38 para 39 e aí a primeira gestação veio com síndrome de Down aí passou passaram-se 5 anos ela engravidou de novo agora com 44 para 45 e o segundo filho dela não veio com nenhuma síndrome com uma doença né dentro da do que nós chamamos entre aspas da normalidade né então isso também não é uma prerrogativa e também tem isso né a questão da da nossa rotina de vida né com relação à independência feminina enfim é é muitas mulheres acabam adiando né que é o meu caso né acabam adiando essa questão gestacional é um pouco mais velhas por conta de questões ligadas à carreira enfim e aí nem sempre isso é uma prerrogativa de você ter um filho com algum tipo de de doença ou de deficiência tá bom então normalmente as mulheres elas nascem com essa capacidade né então normalmente a gente produz em torno de 400 mil folículos ovarianos tá e que eles vão dar início o start para a formação né dos óvulos dentro daquele processo de ovulogênese que a gente chama tá e aí quando as meninas entram na puberdade né nesse período que a gente chama de amadurecimento né do nosso ciclo menstrual a gente vai liberando esses folículos primários né e aí eu também tenho liberação do FSH que é o folículo estimulante que vai ser importante para o processo né de formação do folículo ovariano tá e depois no caso do LH para a formação do corpo útil tá então no caso da liberação do FSH pela hipófise feminina isso vai ocasionar o que nós chamamos de crescimento do folículo primário tá que depois ele vai se transformar no que nós chamamos de folículo de graf ou folículo secundário tá mas também não vai entrar muito nesse mérito ligado à meiose não é só para vocês terem uma ideia de como é que os ovários tá produzem os nossos folículos e aí normalmente na metade do nosso ciclo menstrual que a gente chama isso de período fértil né é o processo de ovulação que a gente chama que seria lá em torno do 14º dia né do nosso ciclo menstrual mas isso contando uma mulher que tem aí um ciclo normal entre aspas padrão de 28 dias tá gente porque isso aí pode variar de mulher para mulher no sentido de que possa ter um ciclo menstrual de 30 dias até 34 dias tá dentro de uma certa normalidade além das questões aí de ciclos menstruais irregulares né que não se encaixa nesse padrão aí dos 28 dias mas que também não é nenhum risco né para a saúde reprodutiva da mulher tá e aí normalmente na metade do seu ciclo menstrual que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente né no período aí de ovulação eu tenho liberação desse hormônio luteinizante tá que ele vai fazer com que esse folículo se rompa no processo de ovulação e aí ao longo desse processo da tubulterina esse óvulo ele vai se desenvolvendo ele vai amadurecendo para que possivelmente esteja próximo preparado para o processo de fecundação que seria essa ligação do estenatozoide com o óvulo tá o óvulo formado já maduro então é um processo que é um processo lento né é um processo que vai durar 28 dias no caso das mulheres com ciclo menstrual normal e aí ao longo desse processo a mulher prepara todo o corpo dela e produz um óvulo maduro que já tem capacidade de ser fecundado tá caso esse óvulo maduro não seja fecundado a mulher entra no processo de expelir né esse óvulo a descamação do endometrio ocorre e ela entra no processo menstrual tá a gente vai ver isso numa a gente tem uma tabelinha aqui no final que mostra né essa questão aí do ciclo menstrual tá e aí após esse processo ovulatório né nesse período de ovulação esse folículo que né tá rompido ele vai se transformar nesse cara aqui ó que nós chamamos isso aqui de corpo lúteo corpo amarelo tá essa estrutura aqui ela vai se desenvolver pela influência desse hormônio que é o hormônio luteinizante tá e eu também tenho produção de estrogênio que também é um hormônio importante pra esse processo ovulatório pra esse processo também da puberdade né esse processo aí do início da vida reprodutiva da mulher que são os hormônios sexuais femininos né no caso do estrogênio e da progesterona o estrogênio né que também é um hormônio esteroide né a base de gorduras tá ligado com essa questão né da formação da parte uterina ambulatória com relação aos caracteres sexuais femininos e a progesterona ligada ao processo de inidação que é onde eu tenho a implantação desse óvulo maduro no meu endométrio tá e aí eu comentei com vocês que esse corpo lúteo ele dura cerca aí né ele vai ele vai evoluindo 14 dias aí após a ovulação caso não ocorra gravidez e aí vem o processo né de de menstruação e aí ao final desse processo de involução do corpo lúteo é formado o que nós chamamos de corpo álbicas né que seria o corpo branco tá que vai permanecer ali lá no seu ovário e depois isso vai regredindo né que são aqueles aqueles cistuzinhos né que aparece quando você vai fazer uma um aquele exame transvaginal né pra você ver como é que tá os seus úteros que são aqueles cistos funcionais que a gente chama né que são ligados ao processo ovulatório e o processo de formação né dos ombros bom com relação também a puberdade feminina né assim como os meninos esses processos ligados à liberação né desses hormônios pela hipófise eles estão ligados ao processo da puberdade assim também como o estrogênio também tá ligado nesse processo que vai ser liberado pelos ovários tá e a gente também vai passar por todos aqueles processos que são ligados à função hormonal né então comentei com vocês né que no nosso caso o FSH que é esse hormônio folículo estimulante e o LH eles estão ligados aos processos né do ciclo menstrual então no caso do FSH ele é importante para a liberação né do rompimento dos folículos dos ovarianos amadurecimento do óvulo e também liberação do estrogênio tá e no caso do LH ele vai estar ligado à formação do corpo lúteo e também a estimulação na liberação da progesterona que é um hormônio importante no processo de inidação tá que é o processo depois do processo de fecundação tá bom e aí como é que esses hormônios ovarianos né como é que eles controlam como é que eles regulam e quais são os efeitos disso né no corpo feminino né então juntamente com esses hormônios que nós chamamos de hormônios gonadotróficos tá que é o caso do FSH e o LH eu tenho também os hormônios ovarianos que é o caso do estrogênio e o caso da progesterona que são importantes para o processo de regulação do ciclo menstrual tá esses hormônios ovarianos eles são importantes para a formação e o desenvolvimento né dos nossos órgãos reprodutores femininos né tanto ligado à morfologia externa como também à morfologia interna dos nossos órgãos reprodutores tá então o caso da genitalia feminina né e também a preparação desse endométrio para uma possível gravidez tá além disso tá esses hormônios ovarianos eles estão ligados àquilo que eu comentei com vocês que são os caracteres sexuais secundários né então o alargamento da cintura o acúmulo de gordura dessa região do quadril a questão da formação das mamas né a parte do aumento do número de pedos cubianos então tudo isso vai estar ligado aos hormônios ovarianos né então o desenvolvimento da vulva a parte ligada ao desenvolvimento da vagina do útero a questão da deposição de gordura nas mamas nas nádegas nas coxas é literalmente uma transformação que a gente passa né nesse período da puberdade isso também vai influir na questão da regulação do ciclo menstrual tá isso também vai ser importante para a preparação dessa mulher para o processo de lactação tá a secreção de leito pelas glândulas mamárias tá e também o crescimento dos pelos cubianos que são importantes aí proteção dessa região da vulva tá bom com relação ao ciclo menstrual né então o ciclo menstrual ele normalmente ele vai ter três fases tá a fase menstrual a fase que a gente chama de proliferativa e a fase secretora tá então o processo de descamação e eliminação do endométrio é o que nós chamamos de menstruação tá então toda mulher que ela entra nesse processo de puberdade tá ela vai ter o que nós chamamos de menarca que seria a nossa primeira menstruação tá e aí a partir da menopausa a mulher ela cessa a sua capacidade reprodutiva né então ou seja ela para de ovular e ela para de menstruar a minha mãe por exemplo ela teve o que nós chamamos aí de menopausa precoce a minha mãe parou de menstruar e ovular ela tinha 43 anos de idade 42 para 43 né então imagina eu tô com 40 então eu espero não ter dado essa característica da minha mãe porque eu quero permanecer fértil durante mais um tempinho né mas no caso da minha mãe ela acabou entrando na menopausa um pouco mais cedo que o de costume tá e aí eu também comentei com vocês que esse ciclo menstrual né que normalmente ele dura aí durante 28 dias isso pode variar de mulher para mulher tá por isso que é importante você ter o controle né ter os aplicativos também que você pode baixar para controlar essa questão ambulatória né comentei com vocês que o endométrio vai ser essa camada né que reveste a parte interna do útero que vai se preparar ou seja ele vai aumentar o processo irrigatório ele vai aumentar né a sua espessura para poder receber esse embrião no processo que nós chamamos de nidação então o que que é a nidação a nidação é esse processo de implantação do embrião no endométrio após o processo de fecundação que eu já comentei com vocês que normalmente ocorre aqui ó nas tubas uterinas tá e logo em seguida a mulher entra naquele processo que nós chamamos de processo gestacional ou também conhecido como gravidez tá e aí esse ciclo sempre vai se renovar de maneira periódica tá no endométrio e aí como é que vai ser então esses três processos importantes né então normalmente quando você ao longo desse processo ovulatório né produz um óvulo que vai ser plantado no seu endométrio se caso esse óvulo não for fecundado você entra naquela fase que é a fase menstrual tá e outro dado também interessante que se você enfim gosta de usar como contraceptivo a tabelinha né que seria esse controle via processo ovulatório né normalmente você sempre vai contabilizar a partir do primeiro dia que você menstruou e aí você conta mais 14 dias tá porque existe existem algumas contagens que eles utilizavam o último dia de menstruação que dependendo da mulher pode durar em torno de 5 a 7 dias algumas mulheres em torno de sei lá de 3 a 5 dias mas normalmente você conta a partir do primeiro dia que você menstruou tá e aí você conta 14 dias pra você descobrir qual vai ser aí o seu período fértil né qual é o marco aonde você começa a entrar no processo de ovulação tá que seria esse período que você vai estar mais fértil mais apta né no processo de fecundação processo reprodutivo tá então normalmente a fase menstrual vai ser essa fase pós né liberação desse óvulo pós implantação desse óvulo endométrio caso não ocorra fecundação você entra no processo de menstruação tá e pode durar aí entre 5 dependendo das mulheres entre 5 a 7 dias tá e algumas mulheres um pouquinho menos em torno de 3 4 dias tá mas no máximo uma mulher pode ficar menstruada até 7 dias tá dependendo do seu ciclo menstrual e normalmente no processo de menstruação tá os níveis de hormônios eles estão em queda tá então a parte dos hormônios ovarianos tá dos hormônios gonatotróficos eles estão em queda por isso que pensando no processo de menstruação você sente muita cólica né você sente também aqueles processos ligados a TPM né que são essas mudanças bruscas de humor tem algumas mulheres que ficam mais sensíveis porque eu tenho uma queda muito brusca tá dos meus hormônios nesse processo menstrual tá bom assim que a mulher sai desse período menstrual ela retorna pro ciclo né por isso que é ciclo né porque é uma coisa que termina início, meio e fim e depois ele retorna tá e aí nesse processo no final da menstruação ela entra no que nós chamamos de fase proliferativa né que tá ligada a liberação dos folículos ovarianos né tanto o folículo primário como o rompimento do folículo secundário tá e aí vocês percebam que eu tenho um aumento tá do primeiro do hormônio gonatotrófico ligado a liberação do folículo ovariano que é o FSH tá e eu também tenho um aumento do estrogênio nesse momento aí da fase proliferativa né então nesse caso a nossa hipófise ela vai liberar esse FSH na corrente sanguínea e que vai estimular o amadurecimento do folículo ovariano tá e a partir daí eu também tenho liberação pelo meu ovário do estrogênio tá que ele vai atuar no processo de preparação do meu endométrio né então é o estrogênio que vai nos preparar para esse momento de fecundação e inidação desse embrião tá que é o processo de fase proliferativa que a gente chama bom e aí ao longo desse processo até chegar no décimo quarto dia que seria o processo ambulatório tá eu tenho um aumento da concentração aqui esse verdinho aqui ó do estrogênio eu tenho uma certa queda da produção do folículo ovariano e tem um aumento do LH por quê? porque o LH ele vai entrar no próximo processo tá que tá ligado à fase secretora ou formação do corpo lúteo tá então eu tenho um aumento do LH uma diminuição do FSH e também um aumento grande brusco tá do estrogênio que vai preparar esse edométrio para uma possível gravidez tá bom e aí ao longo desse processo ovulatório né que é o décimo quarto dia eu tenho rompimento desse folículo ovariano e liberação desse folículo né que chama de folículo secundário e aí logo em seguida eu vou ter formação do corpo lúteo tá então e vocês também percebam que eu tenho um pequeno aumento aí da formação de liberação da progesterona que também vai ser um hormônio no processo da formação do corpo lúteo tá assim como o LH e também para o processo de nidação tá então nesse caso aqui da fase secretora tá eu tenho a liberação do LH também pelo pela hipófise que vai estimular o corpo lúteo a liberar a progesterona na corrente sanguínea da mulher tá e essa progesterona ela é importante também para o processo de expressamento do endométrio né para poder para que ocorra o processo de nidação tá bom e aí por volta do vigésimo dia desse ciclo menstrual tá eu vou ter uma alta concentração de progesterona que vai inibir a hipófise que no caso vai liberar menos LH que é o tal do hormônio gluteinizante tá e aí esse corpo lúteo para de ser estimulado eu tenho uma diminuição tá da liberação da progesterona comentei com vocês que esse corpo lúteo evolui ele fica pequenininho formando aquele corpo cobre cães e aí se caso não ocorra a fecundação tá desse óvulo eu vou ter uma diminuição da quantidade de progesterona tá e finalmente a descamação do endométrio que vai ser a parte aí do início do processo menstrual tá que é o fim do ciclo aí ligado aos 28 dias do ciclo menstrual tá bom e aí o que é o período fértil né o período fértil da mulher normalmente esse período que corresponde a esse 14º dia do ciclo menstrual normalmente você contabiliza né pelo menos três dias antes do processo ambulatório e dois dias depois que seria esse período mais fértil período que a mulher tá mais propensa a engravidar caso ela faça sexo sem prevenção né sem preservativo e aí normalmente esse processo ele vai durar em média aí que eu comentei com vocês né que o óvulo ele dura em média aí entre 24 a 48 horas tá e no caso dos esquematozoides entre 24 e 72 horas tá existe algumas mulheres que utilizam tá essa contagem do período fértil pra que é no caso o método da tabelinha pra evitar pra evitar gravidez mas aí no caso ela é mais aconselhável se você de fato tem um ciclo menstrual dentro daqueles 28 dias né eu por exemplo que eu tenho um ciclo aí de quase 32 dias meu período fértil ele é uma infinidade ele é quatro dias antes três dias depois ele tem pelo quase uma semana aí porque o meu ciclo ele é bem desregulado tá que é o caso mas aí isso vai variar de mulher para mulher tá e aí no final também tem uma questãozinha bacana sobre esse processo ambulatório né a gente já comentou com essas quedas bruscas ligadas aos hormônios gonadotróficos e aos hormônios ovarianos depois também vocês se quiserem fazer essa questão no finalzinho eu acho que aqui era aquele folículo estimulante e luteinizante se eu não me engano essa questão tá deixa eu ver o que elas são gente então eu acho que eu consegui hein falar então sobre sistema reprodutor masculino e feminino no tempo certo ah que bom consegui bom gente então ficou alguma dúvida com relação a parte do processo ovulatório ciclomestral ligada aos hormônios que pra gente ficar mais fácil a gente que vive na pele essas mudanças bruscas ligadas à questão hormonal a gente está mais acostumada com essa parte fisiológica e também pra quem convive com mulheres também já consegue interagir melhor com essas questões então eu vou interromper aqui a minha janela interromper o compartilhamento e também vou finalizar então tá gente a gravação do vídeo da videoaula é que o vídeo tá bem lento deixa eu ver aqui bom com relação a gravação então gente eu vou finalizar a gravação até também pro vídeo não ficar muito grande deixa eu esperar aqui um minutinho então gente pra recapitular então hoje a gente fechou a parte de sistema reprodutor humano masculino e feminino deixa eu ver hoje é segunda gente no máximo na quarta-feira eu já faço uma avaliação pra vocês online jogo no grupo de vocês pra vocês já fazerem a avaliação de sistema reprodutor tá e aí logo em seguida no dia nove a gente fecha o locomotor ao teórico e prática e vai fazer mais duas avaliações ao longo da semana e aí vocês podem fazer com calma tá faz aquela agendazinha que a professora faz colocando as datas e aí bota no grupo tá bom vou botar no grupo e também na plataforma tá pra vocês ficarem aí assim que eu tiver aqui disponibilidade eu sento aqui faço rapidinho as avaliações e mando pra vocês e aí